E aí pessoal, beleza? É o Pitã aqui, e eu estou com mais um gameplay de Battlefield 3, dessa vez eu estou na missão Comrades, e você não joga de novo como o Sargento Blackburn, dessa vez você está no outro lado da missão, um lado importante, que são meio que uns soldados russos aqui, que não sei, não entendi direito o que eles tem a ver com essa história toda, mas beleza, vamos aqui, estamos dando de carro agora, não sei o que a gente vai fazer, é mentira, eu só não lembro mesmo, porque eu já joguei essa missão, já zerei o jogo, já disse, E olha só de novo, vamos apontar tudo isso, estou sempre apontando isso, os detalhes, vejam a rua, vejam os detalhes do vidro, vejam o próprio carro, vejam o interior do carro também é muito bem trabalhado, mas é fantástico né velho, coisa que você não vê em outro jogo, aliás inclusive, é mentira cara, não, 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 tenho que dizer que tudo isso é mentira, o Battlefield 3 é um jogo graficamente muito feio, que nem um inscrito meu disse, Minecraft é melhor que o Battlefield 3, você acha, pode também, você acha que é isso, como é que alguém fala uma do sistema dessa, desculpa pessoal, eu estou enganando vocês, o Battlefield 3 realmente é graficamente muito feio, tudo enganação, tudo enganação, tudo enganação, tudo enganação, tudo enganação, o cara está dentro do carro, meu Deus, está vendo que o jogo é violento né, essa daqui é umas missões, das missões que são polêmicas inclusive, porque é nessa missão que você acha que mata alguns policiais, então é por isso que essa missão foi considerada muito polêmica, mas é aí, o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer agora, e aí, tá, eu tenho que vir pra cá, tem que apertar o botãozinho aqui, E, não é F, que eu estava jogando o deraís agora, então eu não me acostumei a apertar F, mas é E, o botãozinho aí, cara, 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 vamos, vamos cara, o que é isso cara, você está muito devagar cara, mas tá, agora sim, tem que ter ritmo, tem que ter ritmo, se não tiver ritmo não dá, não dá, tá vendo, sentra o botãozinho, aqui é que o bagulho é fadroph a hora é da guerra , meu amigo eu ouoco meu deus do céu essa daqui se eu me lembro bem, isso aqui é um dos meu deus do céu, ta muita puta aqui eu quero meu MP-45, cadê? vou pegar ela aqui boa boa, essa arma é boa eu gosto da MP-45 ela tem um som legal olha só que legal olha só que legal que outra arma que eu tô aqui eu tô com essa outra arma aqui que não faço nada de qual seja mas beleza, tudo bem eu vou, eu vou, eu vou vou pra cima de todo mundo animalmente e pessoal, eu tinha dito não sei pra quem, que alguém perguntou antes que se eu ia postar COD MW3, então eu não pretendia mas eu vou acabar eu acabei comprando porque o modo campanha, eu joguei o MW2 e o COD4 também que é o Modern Fire 1 e o seguinte, eu gosto muito da campanha não sou muito fã do multiplayer, mas eu gosto da campanha acho que a história da campanha é interessante e esse negócio de ficar só com o jogo acho que é meio fã boiolícia mas tudo bem, eu vou mostrar pretendo mostrar e semana que vem eu vou acabar interrompendo um pouco essa minha série da campanha inteira do Battlefield 3 pra mostrar um pouco da campanha do COD4 vai ter uns dois ou três vídeos da campanha do COD4 e... COD4, o que eu tô falando? o que é COD4? o MW3, desculpa meu Deus do céu muito tiro morri morri não mission failed you died é, fail pessoal morri mas enfim eu vou postar o MW3 eu vou mostrar tentar mostrar um pouco do multiplayer eu não sou bom no multiplayer do COD já vou avisando eu sou muito ruim pior que no Battlefield já sou ruim no Battlefield imagina que coisa é, vai ser ruim no COD também pior, cara pior eu vou mostrar mas assim esperem um gameplay ridículo assim, tipo negativo até e meu Deus já tô com mais explosões aqui vamo lá vamo matar todo mundo vamo matar todo mundo porque aqui o bagulho é doido o bagulho é doido vamo lá tá peguei o cara que tinha me matado antes já é uma vingança deixa eu dar um teabag nele rapidinho pera aí ah oh yeah oh yeah meu Deus meu Deus tô preso ah meu Deus caralho ah meu Deus tá vou pegar minha outra arma aqui porque ela tem um scoopzinho tiro na cabeça tiro na cabeça tiro na cabeça morre ah ah ninguém pode comigo ah caralho tem alguém atirando em mim ali achei coitado esse vai morrer toma ae eu me tenho a sensibilidade no meu mouse agora o bagulho que eu fazia antes de balançar fica mais violento ainda vê se pode e olha olha oh ah pss ha 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 ai meu Deus do céu que idiota que idiota burrinho retardado mental e agora o que a gente vai fazer aqui velho os caras tão chegando ainda friendly fire will not be tolerated eu sei foi de propósito cara fica tranquilo imagina você faz isso na vida real essas brincadeiras você faz no videogame não dá pra fazer na vida real não é ver cara tô gostando até de jogar com a sensibilidade mais alta a imagem não deve ficar tão boa pra vocês mas pra mim tá mais divertido tá eu tenho que apertar E aaaah 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 vamo lá subi das escadas e não que é hora de lutar pessoal agora é faca na caveira e caveira na faca hehehe toma nossa parece que nem o vídeo dos poligonautas é parece que é uma câmera realmente parece que um documentário que tá nas ô louco que legal você fica até o elevador interativo vamos ver esses vidros quebrando aqui legal hein pessoal olha só que coisa né velho eu acho demais essa missão aqui me lembra muito Mirror's Edge porque você vê as paredes aqui todas coloridas assim meio branco também me lembra muito Mirror's Edge e aí tem mais alguém tem mais alguém tem mais alguém tô pronto pro pau mentira isso foi muito gay que é isso ai ai mas vai lá eu não tô pronto pro pau tô pronto pra guerra eu não consigo me mexer os caras tão me bloqueando ai meu deus porra meu deus do céu meu deus do céu ai meu deus 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 tá onde é que eu tô tô vivo ainda não que isso cara você tá louco vai brincar comigo tá sensibilidade do mouse tá me deixando meio doido vou diminuir ela um pouco agora porque ai meu deus granada tá escapei do granada ué mas da onde vem isso dali ok todo mundo morto todo mundo morto tá todo mundo morto agora tem que seguir esse carinha aqui vamos me mostra o caminho me mostra o caminho ah tá tem que vir por aqui então beleza vamos lá vamos lá subi nas escadas subi nas escadas subi nas escadas olha só cara esse aqui me lembra muito o mirror's edge esse pode até dar vontade de fazer uns parkour aqui será que dá é não deu muito certo mas tudo bem vamos lá e agora o que eu tenho que fazer aqui vai arruma a porta tiozinho ai cadê 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 quebrar o vidro mano aqui não é fácil o bagulho aqui é tenso você acha você acha você acha que é fácil você acha que é fácil não dá eu sou muito bom sou muito bom ai meu deus eu me divirto fazer esses vídeos pra vocês pessoal eu gosto muito de fazer vídeos tem que admitir que eu teve um tempo que eu dei uma desanimada eu tava com muita vontade que ia ficar uns dias sem postar mas mesmo assim eu resolvi postar com tudo porque acho que isso é coisa passageira coisa passageira mesmo até que agora tô super empolgado com meu canal o bagulho tá dando muito certo mesmo mas tá dando muito certo eu fico muito feliz com isso de verdade pessoal sério eu sei que eu tô agradecendo todos os vídeos que eu faço mas é sério pessoal eu nunca esperei que fosse chegar num nível desse tipo assim nunca esperei que eu fosse chegar com sei lá quase 500 inscritos eu não sei se amanhã que eu vou postar o vídeo vou estar com 500 inscritos no dia 6 mas é não sei velho é muito rápido me surpreende sei lá é uma coisa doida oh meu deus o que aconteceu aqui caiu o computador ali tá foi todo mundo ok ok passei passei toma essa você você não diria que colou no seu boneco será que eu consigo atirar se eu vou cair será que cai sei que a tela ó a tela a tela peraí tá com uma granada errei a granada ah tá vamos lá pessoal eu gosto muito dessa UMP também você vê que o som oh meu deus como é que os caras me passaram capture oh meu deus que que é isso tá agora é essa vai ser da hora nossa essa cena é fantástica você tira a máscara do cara pra ele morrer sufocado o que que é isso é muita violência né pessoal mas mesmo assim sabe foda-se eu gosto eu gosto desse tipo de jogo e se você não gosta desse tipo de jogo não sei o que você está fazendo nesse canal what the fuck o que aconteceu agora vocês viram isso o que que foi isso morri do nada não levei nenhum tiro o que que foi isso pessoal não entendi vamos lá de novo de novo vamos lá tudo de novo já tinha matado carinha lá vamos lá agora é hora não sei o que aconteceu foi um bug ali eu morri do nada quebrar esses vidrinhos aqui isso aqui cara me lembra muito o Operation Metro cara essa saída aqui agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai ter que atirar nos policiais cara a gente vai ter que atirar nos policiais ver se pode essa é uma das partes que deu mais polêmica mas muita polêmica mesmo é no começo antes do jogo ser lançado tá vendo que eu atirei em policiais aqui e agora a gente vai ter que correr tem um não sei se você é você que joga no Xbox você que joga no PS3 tem um troféu para essa missão que é para você passar dessa parte em menos de dois minutos então você tem que ir correndo como um louco meu Deus meu Deus meu Deus tive que arrecadar ah meu Deus meu Deus do céu o que tá acontecendo será que eu consigo fazer em menos de dois minutos cara meu Deus do céu tá vendo que eu tô atirando em policiais cara é foda isso vamos lá vamos lá corre 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 ah não é por aqui não é por aqui vamos lá não é por aqui vamos lá ah meu Deus da onde vamos lá vamos lá vamos lá corre corre você que se passar por aqui acabou será que deu dois minutos isso vamos ver nossa esse bullet time quer dizer esse missile time que que é isso meu Deus esse jogo é muito foda nossa senhora pessoal tá vendo é esse tipo de cena que faz esse jogo ficar foda sabe a campanha pode ser a história da campanha pode não ser tão envolvente assim mas só só de ver esse tipo de coisa vale a pena e o cara tá com um missile no peito meu Deus olha isso é um cano que entrou no peito dele sei lá vixe o cara morreu meu Deus coitado coitado do vídeo por favor adicione meus favoritos e se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse porque eu vou fazer já falei nesse vídeo eu tô fazendo a campanha inteira do Battlefit 3 vou mostrar um pouco da campanha do COD MW3 mas é isso aí pessoal se você já falei isso eu sempre me enrolo toda nessa parte final mas muito obrigado por quem assistiu até agora sério mesmo muito obrigado e valeu pessoal até o próximo vídeo falo e aí